O Hélio não quer vacinar o filho de 11 anos e afirma não ter medo que ele pegue a Covid-19. Eu sou totalmente a favor de vacina. Meu problema é com a vacina do Covid, que é uma vacina primeira, experimental. Então isso tem que ser deixado bem claro, as pessoas têm que falar vacina experimental. Quando se reduz a vacina, coloca-se no mesmo patamar de vacinas estabelecidas, contra a febre amarela. Agora, a vacina experimental do Covid é diferente. A dona Monique também está com receio. Eu não estou muito segura porque eu acho que deveria ser mais investigado, 100%, para eu poder levar elas para tomar vacina. Para quem está inseguro, este infectologista afirma que testes já foram feitos e a imunização às crianças é segura. No caso da Covid também não se tinha ainda a segurança em relação aos efeitos colaterais que pudessem produzir. Então foi utilizado em adultos para que depois pudesse ter, dessa resposta e desse levantamento e dos benefícios que podem adivinhar com a vacina, poder ser indicada para as crianças. Hoje já se tem alguns trabalhos indicando da segurança das vacinas contra a Covid. E já está aprovado. Crianças com idades entre 5 e 11 anos vão poder se vacinar, mas a dosagem é diferente. A aprovação da ciência deixou a Rita aliviada e na expectativa para vacinar a Giovana de 11 anos. Estava ansiosa por esse dia chegar. Se os adultos têm esse direito, as crianças também têm. O Ministério da Saúde adquiriu 20 milhões de doses da Pfizer para este público. Inicialmente, o cronograma de vacinação vai contemplar crianças com deficiência permanente ou comorbidade. Depois, as indígenas e quilombolas, seguidas das crianças que convivem com pessoas que apresentam risco para evolução grave da Covid-19. Depois que esse público for imunizado, a vacinação vai contemplar as crianças sem comorbidade. O esquema vacinal será com duas doses com intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vacinação desse público deve começar em 17 de fevereiro. Mas a Secretaria da Prefeitura informou, por meio de nota, que ainda não há informação sobre o início das aplicações.